Sandro Lúcio, sucesso! Quando a madeira quebrou, eu pulei o muro e caí num mandiocau De quebra-palma, Ninho! Não, 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 eu juro perante esse público maravilhoso, eu juro, eu só estava com ela só ontem de ontem, ontem, hoje, E amanhã, na hora que você viajar, como ele viaja! De quebra-palma, de quebra-palma, eu fiz o porno correr atrás de mim num mandiocau De quebra-palma, de quebra-palma, eu fiz o porno correr atrás de mim num mandiocau De quebra-palma, de quebra-palma, eu fiz o porno correr atrás de mim num mandiocau Casada, tem gosto de chumbo, nunca mais eu volto lá Eu escapei com essa sorte, estive pertinho da morte, eu não gosto de lembrar Isso aconteceu comigo, acredite, meu amigo, minha história é real Parece até que sou velho, aquele porno correr atrás de mim num mandiocau De quebra-palma, eu fiz o porno correr atrás de mim num mandiocau Ai, que coisa linda, como brilha, olha como cresce, como brilha Meu Deus, é desse jeito, é? Mas também ele usa uma serinha, uma serinha especial importada do Paraguai Que quebra-palma, de quebra-palma, eu fiz o porno correr atrás de mim num mandiocau Que quebra-palma, de quebra-palma, de quebra-palma, eu fiz o porno correr atrás de mim num mandiocau Que quebra-palma, de quebra-palma, de quebra-palma, de quebra-palma, eu fiz o porno correr atrás de mim num mandiocau Fique com Deus! Fique com Deus!